Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Na hora sagrada! Chegando na hora boa, na hora do almoço! Balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, combinado, não sai caro! Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio! E a faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Inaugurando a semana de informação, notícia atualizada e entretenimento! Sim, porque isso aqui é o BG, ó! Vem! Com vocês, Nicomedes Felício! Isso mesmo, Ed! Eu tô firme e forte aqui, ó! Cheio de alegria! Balanço geral, com Nicomedes Felício! É isso! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Graças ao bondoso Deus! É, eu digo a todos vocês! Não me abandone! Vem comigo! Abril a semana! A janela da informação tá aberta 29 de abril de 2024! E o BG já está no ar com imagens! Ah, o vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna! Mostrando o viaduto do bairro Conjunto Sir Sotero Inácio Ramos Lamonier! Conjunto Sir tem lado A, lado B! Ali tem o Sir, tem o Sion, Floresta tá do lado de cá, Santos Dumont 1 e 2! A região ali cresceu demais! Universitário! É! Chácaras Brauna tá do outro lado! Ali cresceu, rapaz! Ali cresceu! Que região gigante, né? Chamada de Setor 7! É, na linguagem da turma aí da política, é chamada assim, né? Setor 7, toda essa região aí! Obrigado pela audiência! Que imagem top, top! E lá você tá vendo passando aqui, tão devagão, né? Estrada de Ferro, Vitória, Minas! Tá subindo um trem ali, pular de Belo Horizonte, né, Lamonier? Lá vai buscar o que, Lamonier? Minério, né? É! Não é, Bebiano? Vai buscar mineiro? Buscar o que mais, Bebiano? Buscar lítio? Não, lítio é pro lado de cá! Ainda não! Ainda não! Estão de trem, tá indo buscar macarrão na chapa? Esse Bebiano só... Já vê o trem buscar macarrão na chapa, Elsh! Oxa! Oxa! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalado no prédio da TV Leste, mostrando os bairros São Paulo, Vila Bretas e, pela fé, o editor escreveu parte da região central de GV. Você tá enxergando o centro, Lamonier? Olha o tendito lá no centro, Lamonier! Tá quente lá, né? Olha os prédios lá do centro. O Carapina tá lá no fundo, ó! Pela fé! Tá vendo que as montanhas lá na Lamonier, lá em Galileia, eu enxergo pela fé! É, olha isso! Olha lá a montanha lá embaixo, é resplendor! Lá no final, tá vendo aquele azul lá? Aquilo é o mar! Mar lá em Vitória! Hã? É o mar em Vitória! Eu enxergo pela fé, pô! O diretor tá enxergando o centro ali, por que que eu não posso enxergar a Vitória daqui? Não é não? A temperatura pode chegar a 36 graus! É, vai esquentar! Toma minha água! Toma minha água! É, a umidade relativa do ar varia entre 47% e 91%! Ô, Bebiano, mostra o rosto do comunicador aqui, porque normalmente nessa hora eu falo assim, vem comigo que tem informação e o balaio tá cheio! Mas hoje, eu tenho até vergonha de usar essa expressão balaio tá cheio, porque o balaio tá é... é mais que cheio, né? É transbordante! Gente, o começo do balan geral de hoje, eu vou te contar uma coisa, vem comigo aqui!